Olá, seja muito bem-vindo ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Naber Mesquita, trompetista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da nossa cidade. Hoje, teremos a linda composição de Handel, e a glória do Senhor, ao som do trombone de Daniel Barbosa Soares. Curta o nosso canal e compartilhe! E a glória do Senhor. 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 E aí